Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui na segunda temporada do jogo Fall Guys Ultimate Knockout. E hoje eu sou, eu nem sei o que eu sou, hoje eu sou uma espécie de uma fada unicórnio, é isso? É uma fada do meu pequeno pônei, sei lá, eu nem sei o que eu sou hoje, mas eu tenho essa skin aí e resolvi mostrar pra vocês a cada novo vídeo uma nova skin. Até hoje, olha só, diversos vídeos no canal e nunca repeti uma skin pra vocês. Essa tá bonitinha, hein? Branca e dourada com uma sainha com um chifrinho ali de unicórnio, que é metade do Whindersson Nunes mais ou menos. Tenho asinhas ali, asas de borboleta, eu acho, sei lá, eu não entendi exatamente o que eu sou não. Cavaleiros Frenéticos! Como jogar? Vença os obstáculos medievais e corra até a linha de chegada. Vamos ver então, Cavaleiros Frenéticos! Temos aqui um desafio novo, um desafio dessa segunda temporada. Esse desafio não existia na primeira temporada de Fall Guys, é um desafio novo, um desafio da segunda temporada. Eu preciso passar aí pelos obstáculos medievais e chegar ali até o outro lado. Vamos ver como é que eu me saio. Tem uma galerinha aqui, tem mais alguém chifrudinho assim, igual o meu personagem? Eu acho que não. Eita, lá vem o machadão, sai pra lá rapaz, que que é isso? Ai meu Deus, não me empurra! Ah, me empurraram, caramba! Você tenta fazer direitinho, mas o povo não deixa. O povo sai te empurrando. Caramba, caramba, caramba. Esse aqui é difícil. Ai meu Deus do céu, nossa senhora, tem que pegar o jeito, né? Eu tô começando a jogar pouco aqui nessa segunda temporada. Ah, meu Deus do céu! Ainda não peguei o jeito desse desafio. Mas calma, na próxima vez que eu jogar nesse desafio, vocês verão que eu estarei craque. Eita, nós! Olha só! Eita! Quase no finalzinho. Caramba! Tem que pegar o jeito aqui, tem que entender a sequência, tá? Acho que já entendi. Ah, malandragem. É só você ir quase caindo assim pro lado, olha só. Ai meu Deus do céu, quase que eu caí mesmo. Nossa! Agora é machado pra todo lado. Vamos que vamos, não adianta. Eita, nós tomei uma machadada na fuça, que é pra eu ficar esperto. Não tem problema, já fui no pulinho, olha todo mundo querendo passar. Tem buraco pra caramba, se você não ficar esperto, você cai aqui, você desaba. Ai meu Deus do céu, o que que é isso aí? Nossa senhora, tem uma tora cheia de espinho querendo me pegar. Ah, me pegou, me jogou pra fora. Jogou eu e uma galera. Saiu empurrando todo mundo aí. Nossa senhora! Ai meu Deus do céu, eu não vi ainda todos os desafios dessa segunda temporada. São quatro desafios novos dessa segunda temporada e estão mantidos todos os desafios da primeira temporada. Então agora você tem mais desafios no jogo, o jogo tá muito mais legal. Temos a ponte levadiça clássica demais do período medieval, é claro. Não sobe, não sobe. Ai meu Deus do céu. Ah, vivendo e aprendendo. Tem que pegar o timing certinho aqui da ponte. Ah, beleza. Vou ganhar de boa. Olha só, sou o... Nossa senhora, cheguei aqui no número 32, é isso? Classificado. Cheguei na linha de chegada. E não é difícil. É que você tem que pegar o jeito. Da próxima vez que eu jogar aqui nesse desafio, vocês vão ver que eu estarei muito melhor. Olha o Ogrim aí. Vai Ogrim, eu tô torcendo pra você. Eu acredito que você consegue. Vai na velocidade. Por aí não, meu filho. Aí, teve que esperar. Legal, vai conseguir passar. Ele vai conseguir chegar. Tem uma galerinha pra chegar. Bacana. Tem mais um chifrudinho aí. Também. Nossa senhora. Tem vários. Tem o patinho. Já caiu. Despencou. Faltam cinco pra passar ainda. Tem até uma florzinha. Olha só que bonitinha. Eu não tinha visto essa skin de florzinha. Tem macaquinho. Fim do round. Quem passou, passou. Quem não passou, não passa mais. Olha o Engileu. Aí, veja se você está jogando aqui comigo hoje. Veja o seu nickname aí. A sua ideia. Estou jogando aqui no Playstation 4. Será que você está jogando aqui comigo hoje? Dá uma olhada aí nos nomes. Verifique a sua ideia. E, claro, já deixa um like no vídeo. Já clica no gostei. Inscreva-se aqui no canal. Que é o Consoles e Jogos Brasil. Ou o CJBR. Lembrando que eu sou o Léo. Engileu. Ou Leonardo. Me chamam aqui. das três maneiras. Salve-se quem puder. Esse aqui é meio embaçadinho, hein? Ah, até que no final ali não está tão difícil dessa vez, não. Às vezes muda alguns elementos. Hoje não está nem tão difícil assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Classificado, malandragem, coitado do Patinho Branco, não chegou. Nos desafios da primeira temporada, eu sou malaco, sou macaco velho, já conheço. Tem que pegar o jeito nos desafios da segunda temporada. Como eu disse, eu nem joguei ainda todos os quatro desafios da segunda temporada. Não conheço todos ainda, preciso ir conhecendo. Tinha jogado só dois no meu primeiro vídeo, agora mais um aí dos quatro. Eu conheço três, rock and roll. Aqui pode dar tudo certo, pode dar tudo errado, depende do seu time. Se o seu time for esperto, o que acontece aqui? Você tem que se preocupar primeiro em empurrar a bola até o final. Tem gente que quer já sair correndo lá na frente, para em vez de ajudar o nosso time, ele quer atrapalhar o time adversário. E aí não adianta, porque o cara sai correndo para atrapalhar o time adversário e ele vai ficar igual besta lá, esperando o time adversário chegar com a bola. Porque ele vai sair correndo sem a bola. Então primeiro tem que todo mundo, todo mundo empurrar essa bola. Chegou lá no final, aí tudo bem, aí pode um sair para tentar atrapalhar o time adversário. Um besta já saiu, mas beleza, a gente está indo bem. A gente está ganhando, estamos em primeiro. Seremos o primeiro a cair aqui. Ah, vamos ganhar de boa, já vamos empurrar essa bola aí. Eu quero jogar ali para a parte mais inclinada. Passou daqui, aí está de boa. Passou daqui, está de boa, dá para ir atrapalhar o outro ali. Tem um amarelinho, o azul ainda nem desceu com a bola. Classificado, já deu 100% agora. O azul e o amarelo que se virem, o azul vai perder. O amarelo já chegou ali atrapalhando, já era. O azul perdeu, a equipe amarela passou. O pessoal fala que amarelo sempre perde. Quem que perdeu hoje? O azul que perdeu. O azul está de fora, olha o Engileu aí na equipe vermelhinha. E o azul, um terço do time, foi para o saco. Um terço dos jogadores foi embora. 20 classificados agora para a próxima competição, para a quarta etapa. São cinco, o máximo. No máximo, cinco etapas. Às vezes tem um desafio mais difícil. Eita nóis, saltos lendários. Esse é bem difícil, hein? É da nova temporada, né? Um desafio da segunda temporada. Então, ainda não peguei aquele jeito todo da bagaça. Já joguei, mas não peguei aquele jeito todo da bagaça. É um castelinho que nós temos aqui. Árvores coloridas lá do lado de fora. E a gente precisa passar por seis árculos. Nossa, seis árculos. Da onde eu tirei árculos? Explica para mim o que é um árculo. Seis árculos. Com o que eu misturei agora, eu nem sei. Ai, meu Deus do céu. Misturei arco com espetáculo. Ai, tem um dourado ali. O dourado, eu acho que já te dá, se eu não me engano, cinco pontos. Quer dizer, se eu passar por um dourado, eu já ganhei, né? Porque eu já tenho um ponto. Então, você tem que passar por seis arcos ou seis aros. É individual, não é em equipe. Doze se classificam. Os doze primeiros que passarem por seis arcos. Ou seja, setenta e dois arcos terão que ser atravessados. Aí, muito arco para ser atravessado. Então, você tem tempo aí. Mas tem que ficar esperto. É claro, passei por um. Nossa, passar por esse dourado aqui é o bicho, né? O ruim é que se você empurra o cachotinho ali, você empurra e o pessoal fica malandrão em cima do cachotinho. Esperando você empurrar para eles pularem. Esse aqui é meu. Esse ninguém tasca. Três arcos, eu já pulei. Faltam mais três aí. Ai, meu Deus. Um. Caramba, tem um que já se... Ah, ele deve ter passado por um arco dourado, né? Para alguém se classificar tão rápido assim, certeza que ele passou por um arco dourado. Ah, nenhum aqui que eu consigo pegar. Esse está muito distante, mas vamos tentar. Quem sabe? Não deu certo. Talvez até... Ai, um arco dourado ali, mas esquece. Eu acho que aquele ali dá. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Isso, garotinho. Ai, meu Deus. Todo mundo... Ai, me empurraram. Não me empurra não. Ai, não vai dar tempo. Ah, o cara já passou. Que droga. Preciso de mais três aros. Três já se classificaram. Ai, meu Deus do céu. As vagas estão acabando. São só nove vagas. Já caiu um aqui quase na minha cabeça. Quase que eu sou nocauteado aqui com um aro na cabeça. Legal. Quatro aros. Faltam dois. Estou indo bem, hein? Vamos empurrar a plataforma aqui para subir aqui para ver se eu acho um aro aqui em cima. Ai, meu Deus do céu. Será que eu alcanço esse? Ah, alcancei. Legal. Cinco aros. Falta um para eu. Nossa, só tem três classificaram. Quatro agora. Quatro classificaram. Falta um aro. Eu não quero nem aro dourado. Pode ser aro de qualquer cor. Pode ser branco, azul, amarelo, rosa, preto. Eu não estou nem preocupado com a cor do aro. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa, fiz dez pontos. Fiz dez pontos. Porque eu passei pelo arco dourado. O arco dourado vale cinco mesmo. Consegui passar com dez pontos. Mandei muito bem. Nossa, já tem onze classificados, hein? Agora está todo mundo se classificando. Tem mais uma vaga. O Triceratops aí. Será que ele vai conseguir? Não sei. Coitado. O Orc não passou por nenhum aro. Esse aí já era. Está com zero, coitadinho. Não passou por nenhum arco. Coitado. Esse aí não sabe jogar ainda. Deve estar aprendendo. Ah, olha só. Não deu. Ele podia passar pelo dourado. Ia conseguir cinco pontos. Me classifiquei. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que nós iremos para a final agora. Nossa, doze classificados para a final, hein? É muita gente classificada para a final. Qual será que vai ser, hein? Qualquer coisa que for agora na final com doze classificados. Vai ser muito difícil. Algumas vezes... O que ficou faltando, na minha opinião? O que ficou faltando? Ai, meu Deus. Passa em falso. Aí sim. Passa em falso. Vamos ver como é que eu me saio aqui. É que é muita gente. Quando é muita gente, atrapalha. Mudou um pouquinho. Passa em falso. Agora nós temos aí... Uma espécie de uma pintura em cima dos hexágonos. Os hexágonos todos coloridinhos. Nossa, muita gente. Quando tem muita gente assim, fica complicado. Porque todo mundo te atrapalha. Começa a cair meio mundo na tua cabeça. Olha, não tem nem para onde sair. Aí já caí no de baixo. Já pulei. Vamos que vamos na velocidade. Vamos quebrar aqui os hexágonos. Sai, meu filho. Porque você não foi para o outro lado. Olha que cretino. Isso que eu quero morrer. Por que o cara não foi para o outro lado? Aí a gente comia tudo o negócio aqui e deixava sem onde o pessoal ter para cair. Ai, meu Deus. Olha, tá vendo? O cara cai na tua cabeça e te lasca. É isso que te mata. É muita gente. Então a chance de alguém cair na tua cabeça é muito grande. Cai na tua cabeça, te derruba. Você cai e você se lasca. Mas beleza. Por enquanto eu estou indo razoável. Ah, agora... Ah, me dei... Ah, droga. Isso que é ruim. Muita gente. E o cretino vai atrás de você. Se ele fosse para o outro lado, beleza. Mas não, ele vai atrás de você. Nem... Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Sai para aí. Está vendo a dificuldade? Quando você tem muito, é muita gente caindo em cima de você. Olha aí. E te atrapalhando, batendo em você. O pessoal vai para cima de você. O pessoal não olha o cenário. Parece que não olha o cenário. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá na velocidade, no pulinho, devagarzinho. Agora dá para a gente ir um pouquinho... Ixi, Mari. Olha aí. Caiu um bem na plataforma que eu ia pular. Já me lascou. Agora não tem muito o que fazer. Eu tenho que cair aqui. Ixi, Maria. Já é a última... Ih, ah! Não acredito. Dei muito azar também. Muita gente. Todo mundo batendo em todo mundo. Bater em mim várias vezes. Dei muito azar dessa vez. Vamos ver quem é que vai ganhar aí. Tem uma galera aí. Tem quatro ainda. É isso? Nossa Senhora. Já era todo mundo... Ai, meu Deus. Um já caiu. Tem um papagaio. Vai cair também. Esse também já vai cair. Aqui já era. Ai, meu Deus. Sobrou mais um. Fim do round. Quem foi que ganhou? Vamos... O Orc ganhou. Olha só. O Orc ganhou. E a coroinha foi para o saco. O mais legal que deu para mostrar... Dois desafios da segunda temporada aqui para vocês. Esse jogo é muito legal. É muito divertido. Olha lá. Eu tenho 12 coroas. Ganhei várias vezes. Subi de nível. Ganhei uma nova padronagem. Que beleza. Já estou aqui no level 4. Agora você ganha umas coisinhas aí que não servem para absolutamente nada. Você ganha uns títulos. Umas coisas assim que não tinha na primeira temporada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pelo menos nas cores. Ah, a padronagem aqui. Essa aqui é a padronagem que eu estava usando, né? E vamos... Deixa eu ver. Essa cor é bonitinha. Pode ser essa. Só para ser diferente, né? Vamos jogar mais uma vez. Só para ir com uma cor diferente. Vamos ver se eu me saio melhor aí nessa segunda rodada. Dei azar nesse final. Muita gente caiu em cima de mim. Trombou comigo. Eu dei muito azar. Parece que estava todo mundo me perseguindo. Todo mundo trombando em mim. Caindo em mim. Pô, desse jeito ficou muito difícil. Eu queria saber o que exatamente que eu sou com esse chifre e essas asinhas aí. Uma fada unicórnio. É, deve ser a fada do meu querido pônei. Deve ser isso mesmo. É o que eu consigo imaginar aqui no momento. 59 jogadores. Estamos esperando mais um para esse próximo desafio. O jogo é bacana. Vale muito a pena mesmo. Você se diverte para caramba. Já joguei várias vezes. Na primeira temporada eu cheguei até o level 40. Que é o último level. Nessa segunda temporada eu duvido que eu chegue no level 40. Gangorra. Gangorra é desafio ainda da primeira temporada. Vamos ver como é que eu me saio aqui. O que é o último level 40? O que é o último level 40? O que é o último level 40? O que é isso? 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 Que essa pessoa participou Então o cara saiu, beleza Mas o avatar dele deveria continuar aqui Ovos mexidos Vamos de galinha Atrás dos ovinhos Aqui é o esquema, você tem que pegar os ovinhos Jogar na sua cestinha Quem tiver menos ovos na cestinha perde Você pode pegar ovinhos Pra jogar na sua cestinha ou você pode entrar Na cestinha dos outros aí pra pegar Os ovinhos dele, vamos lá Vamos lá nos ovinhos, aê garoto Bonito, sou da equipe amarela Que é a equipe que geralmente perde, hein Será que eu vou perder? Não tem nada disso Não sei quem inventou Essa fraude de que a equipe amarela Sempre perde Eu nunca perdi com a equipe amarela Jogo direto aqui com a equipe amarela Nunca perdi com a equipe amarela Dá uma olhada aí, a quantidade de vídeos Vê se eu perdi Ah, tem um cara malandrão ali que ele tá jogando só os ovinhos Aqui pra gente, vamos lá Todo mundo de galinha aí pegando os ovinhos Só sobraram dois aqui No começo me lembrou até a música do show dos ursos Da galinha chacoalhada Ninguém gosta de galinha chacoalhada Chacoalha uma vez, depois repete Porque ovo de galinha chacoalhada Já vem mexido e pronto pra omelete Música do show dos ursos No Play Center Acho que ninguém conhece isso mais É quando eu era criança Que eu ia nesse show dos ursos do Play Center Vamos lá garotinho, não rouba meus ovinhos não Nossa, a equipe vermelha pegou um ovinho dourado Porque eles estavam com oito ali Eles deram um salto muito absurdo Todo mundo quer pegar o ovinho dourado A gente tem um ovinho dourado aqui Não pode deixar esses caras pegarem Olha o vermelhinho ali já querendo pegar o nosso ovinho Sai pra lá miserável Não pega o ovinho dourado não O ovinho dourado vale cinco pontos, vale muito E a equipe vermelha tá aqui Esses manés querendo pegar nossos ovinhos Olha lá, tem três vermelhos aqui Só que aí eles não protegem a cestinha deles E o pessoal rouba todos os ovinhos deles Tá vendo? Vocês são manés Em vez de defender o de vocês Vamos pegar o ovinho dourado Quero ver quem vai meter a mão nesse ovinho dourado A gente tá bem Tá em primeiro lugar aqui Porque a gente tem ovo Dois ovinhos dourados Já vale por dez pontos Olha que lazarito Roubou o ovinho Olha o outro querendo roubar o ovinho dourado Não deixa não A gente não pode perder esse Olha aí, tem quatro vermelhos aqui E a cestinha deles lá sendo roubada Olha que trouxa Tão roubando todos os ovinhos deles lá E eles não tão nem Não tão nem percebendo Porque eles não querem defender o deles Então o pessoal tá lá roubando E eu tô aqui protegendo Claro, eu quero segurar Aqui os ovinhos da nossa cesta Classificados Quem perdeu? O vermelho Dois ovinhos da cesta Se lascaram Ai meu Deus O povo sai tudo Deixa a cesta Sem ninguém cuidar Eles acabam se lascando Beleza Quantos que sobraram aí? Ai meu Deus Doze de novo Caramba É muita gente Pra última rodada Se for de novo O passo em falso Fica bem difícil Com doze Vamos ver O que que vai cair Qual que vai ser aí O último desafio Ixi Maria Rei da montanha Rei da montanha Embaçadíssimo De você ganhar Ainda mais com muita gente Deixa eu ver Onde que eu vou sair O problema Eu gosto do passo em falso Porque no passo em falso O lag não te atrapalha Esse jogo tem muito lag Muito lag Isso é uma coisa Que eles tinham que arrumar Você vê Eu tô na frente Eu tenho que sair Tem que estar em primeiro Mas você vê O pessoal já Já te passa Já não tô mais lá na frente O lag te atrapalha um pouquinho Vamos ver como é que eu me saio aqui Ai meu Deus Você olha a bolinha Querendo me atropelar Já acertou uma galera ali embaixo Nossa bolinha pra todo lado Legal Eu tô em primeiro Vamos continuar assim Vamos de boa Ai meu Deus Não me acerta não Tive que dar uma desviada Sai pra lá Não segura em mim Não miserável Tô indo muito bem até agora Nossa senhora Dei uma esquivada muito boa Agora a gente tem que ir bem aqui Não me pega não Já num pulinho aqui Bacana Nossa como é que esse cara Deu essa acelerada do nada O cara ligou o turbo diesel Me passou Olha o lag Ai eu tentei fazer o corta caminho Porque era o que dava pra fazer Eu tinha Ai se eu não tivesse arriscado Era melhor Porque a coroa tava lá em cima Como o cara tava mais rápido Que ligou o turbo diesel Esse lazarento Eu falei Vou arriscar Vou pelo lado esquerdo Me lasquei Ai devia Nossa devia ter ido pela direita Caramba Eu não ganhei uma hoje hein Difícil isso aí acontecer Mas é assim a vida Nem todo dia é dia santo Tem dia que a gente perde Outro dia a gente perde de novo E outro dia a gente perde mais uma vez Mas alguma hora a gente ganha Então é isso aí meus amigos Que eu queria mostrar hoje pra vocês Subir de nível Deixa aí o seu like Deixa o seu comentário Não esqueça Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Deixa o sininho ativado Senão você não vai ficar sabendo Dos próximos vídeos Você vai perder Muita coisa legal E aqui tá a sequência De itens que a gente tem pra ganhar Olha o orc aí Os itens que a gente tem pra ganhar Até o level 40 Então tem muita coisa aí Pra você desbloquear Você tem os trajes Tem coroa pra ganhar Olha o bobo da corte Que tem aí pra gente também Tem um monte de coisa bacana aí Pra você desbloquear Até o level 40 Então é isso aí meus amigos Que eu queria mostrar pra vocês Vou ficando por aqui Desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Fui!